E bem-vindos à sessão 3, a dinâmica do extremismo violento. Ontem, na sessão 2, examinamos as múltiplas causas de violência política e as suas causas. E houve vários fatores ou desencadeadores para o extremismo violento, que são má governação e o fraco Estado de Direito. E a exclusão do acesso ao poder, a exclusão das oportunidades e dos serviços também são um fator. Tudo isso cria um terreno fértil para a proliferação de queijas, particularmente em estados em que os direitos humanos não são respeitados. Falamos sobre os desencadeadores dessas situações e falamos no futuro da África com as mudanças que estão a ocorrer em governação, no Estado de Direito, a gestão dos recursos públicos, a inclusão de jovens e de mulheres e de grupos marginalizados. E da política nesta sessão, vamos debruçar-nos sobre o extremismo violento, especialmente a sua dinâmica, porque ele continua a ser um dos principais desafios em termos de segurança para o continente. Há grupos dos Estados Islâmicos e outros grupos que continuam a atacar e exportando oportunidades que são criados por meio da fragilidade dos Estados pela corrupção e os conflitos locais. Por exemplo, no Sahel e na bacia do Estado do Tchad, no leste e sudeste de África, há grupos extremistas que infiltraram vários locais e que se alinharam com a política local. Esses grupos implantam novas bases e procuram prolongar ou estender o seu alcance a fatores que modulam o seu comportamento, as suas estratégias. O lado positivo é que tem havido grandes avanços que produzem uma pesquisa mais contextualizada, mais conhecimento baseado em factos e ajudam a esclarecer os fatores relevantes e a dinâmica que leva à criação desses grupos. Os objetivos desta sessão é sobre o âmbito do terrorismo e o extremismo violento. Essas organizações extremistas violentas, na verdade, demonstram uma grande resistência. Vamos examinar o papel da liderança estratégica e outros responsáveis do setor da segurança, como os senhores e senhoras, e depois temos, então, o privilégio de ter dois distintos palestrantes que fizeram um trabalho substancial e substantivo e eles têm um conhecimento baseado em realidades factuais. É um prazer apresentar o meu amigo novamente, a senhora Angela Martin. Ela é a conselheira principal em matéria de contra-terrorismo no Bureau da África do USAID. Ela traz 30 anos de experiência, 30 anos de experiência na concepção, gestão e implementação de programas, dos programas da USAID, o PISCOR e também sobre o desenvolvimento da África. Ela é um quadro superior, é conselheira política e possui uma vasta experiência na elaboração e aplicação de decisões políticas nesses projetos. Eu fico por aqui porque é uma longa biografia, mas que demonstra a sua substancial experiência que esta minha amiga Angela traz aqui. E depois tenho o meu caro amigo, e é realmente um dos mais inteligentes espíritos no domínio de extremismo violento e de terrorismo, o senhor Idris Lalali. Eu estive com ele a última semana em Dakar. Idris está aqui de novo conosco virtualmente a partir de Algérida, da Algérida, Argélia, e ele é diretor interino do Centro Africano de Estudos e de Pesquisa sobre Terrorismo, o CAIERTE, e uma das suas principais responsabilidades no CAIERTE é dirigir a concessão e o desenvolvimento do centro, o sistema de alerta precoce contra o terrorismo, a gestão de uma equipa de analistas que realiza estudos de análise política, sínteses e auditorias sobre o terrorismo em África. É um privilégio ter o Idris aqui também. Eu beneficiei muito da sua extensa experiência e conhecimento. E também chamo-lhe de amigo, tenho muito prazer, muito orgulho nisso. Pode, por favor, explicar-nos o que devemos saber ou o que sabemos sobre as forças motrizes do extremismo violento no continente e também os fatores determinantes que explicam a resistência e a proliferação destas organizações de extremismo violento e também as implicações do crescimento e a extensão do extremismo violento para a segurança africana. E com base na sua experiência, o que devem fazer os dirigentes do setor da segurança em termos da liderança de políticas e de instituições para fazer face a esta problemática. Muito bem, muito obrigada. Muito bem, bom dia a todos. Eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso. Uma das coisas de que iria falar na minha apresentação é a ideia da colaboração entre agências, mas mesmo nos Estados Unidos temos alguns problemas neste domínio. Eu tinha aqui uma autorização que me permitia entrar em todos os lugares, mas depois tive que passar pelo processo de clearance. Já trabalho com o Africa Center há muitos anos. Essa relação começou em 2006. Tenho estado em muitos seminários em que me tenho encontrado com colegas profissionais do setor. E eu sei que o trabalho árduo que é feito nos bastidores para realizar projetos. Outra coisa é que a abordagem que o Africa Center tem em matéria de aprendizagem entre paras dirigida para os americanos está no cerne daquilo que é feito aqui. As minhas observações vão ser de mim mesmo. Não estou a representar o ECEID. O meu trabalho, como já viram no meu currículo, começou em 2005. E trabalhei numa missão regional baseada em Acre para a África Ocidental e concebi programas-piloto para a luta contra o extremismo violento. E então isso tornou-se numa parceria de luta trans-saariana. Depois continuei a apoiar a programação e a criar quadros de profissionais no continente. Faz-se uma cronologia dos principais grupos extremistas para observar essa evolução. Quando eu comecei, em 2005, os principais grupos terroristas que tinham saído de conflitos locais era o GSPC na Argélia, o Exército de Resistência do Sr. Nuganda, que era designado como organização terrorista depois de 11 de setembro. Ambos os grupos tinham movimentos transnacionais. A sua ocupação nessa altura, em termos de segurança no continente, não tinha mais a ver com guerras convencionais. Em alguns países como a RDC e a Libéria, que emergiam de um conflito, assim como no sul do Sudão. O turismo, então, em 2007, 2008, com a emergência de Al-Shabaab, no leste, e a mudança do nome do GSPC em Al-Qaeda, no Maghreb e no Sahel. As coisas mudaram. Nessa altura, os edifícios públicos americanos começaram a ser alvo de bombas e de ataques, etc., como no caso da Somália e o pessoal da ONU e também no Nígeren, a resposta a estes novos grupos. Em alguns dos casos, o aumento dos ataques levaram a perdas militares. Em 2009, 2011, começaram os ataques da Boko Haram, que já existiam, mas alguns estavam no exílio. Os primeiros ataques fora da Somália, pela Al-Shabaab, foram no Uganda. E foi durante a Copa de Futebol do Mundo, em 2010, e depois também a expansão da AQMI na Mauritânia, Mali e Nigéria, etc. E também foi uma época em que a AQMI se integrou ativamente nos clãs locais no Mali, e através de casamentos mistos e de apoio financeiro de 2011 a 2015, vista a rápida expansão dos três grupos, com ataques na Somália, no Quênia e pelo Al-Shabaab. Os primeiros ataques da Boko Haram, no Nígeren, no Camarões e no Chad, assim como um aumento significativo dos ataques na Nigéria. E no Maghreb, todos estavam preocupados com o fluxo de combatentes estrangeiros para a Síria e o Iraque, que foi um fenómeno importante. E também a contribuição que eles deram aos combates nesse país também é um destaque. O Estado Islâmico exerceu uma influência sobre o Boko Haram, e começou a ser referenciado como ISIS na África Ocidental. De 2016 a 2021, houve uma complexidade crescente no Sahel, ataques em Burkina Faso e no Mali e nas capitais dos países. A complexidade compreendeu várias fações de rebeldes do AQMI no Mali e também novos grupos JM e a emergência do ISIS no Grande Sahara, na Nigéria, Boko Haram, e também novos grupos de terroristas ISIS, Moçambique e no Norte do Moçambique, e a mudança do nome das ADAF na RDC, como ISIS na província da África Central. Este é um resumo muito breve sobre a situação corrente. Eu vou focar-me, eu peço desculpa aos colegas do Maghreb, mas não segui muito essa parte. Mas o Al-Shabaab, mantendo ao mesmo tempo a sua força, recuou um pouco e concentrou-se essencialmente nos territórios da Somália. Apesar da recente recrudescência nos Camerões, a Boko Haram está mais ativa na Nigéria. Em ambos os casos, as respostas de segurança a estas organizações de extremismo violento são um fator importante, mas pelo menos ficou mais contido o nome. Vários ramos da ISIS começaram a atuar na RDC e em Moçambique, mas muitos grupos armados começaram a cometer atrocidades. As implicações fora da RDC e não é claro. O Uganda, atualmente, combate problemas de ISIS e também há uma ressurgência da milícia convencional do M-23 no Sahel. Vê-se uma grande periocação também, especialmente na região dos grandes lagos e em Cote de Ivar e no Benin, mas há vários pontos também no Mali, no Burkina Faso e no Nigéria em que grupos locais de organizações terroristas estão mais implantadas e detêm territórios a nível local e controlam a população onde operam. O impacto político também reflete os últimos desenvolvimentos e tem sido difícil conter as atividades terroristas. Outra evolução no Sahel é que há agilização. Há colegas que produzem um índice sobre isso também. A ideologia tem a ver com as suas ações. Há uma relação pragmática entre os elementos criminais e os grupos terroristas e os grupos terroristas. E o compartilhamento de recursos tem sido interessante. Mas tudo é baseado fundamentalmente na ideologia. A aliança dos gangues com a ISGS também é prevalecente. E a relação entre estes grupos e a AQ e IRS afeta as ações destes grupos em África e também as relações entre grupos. E isso também evoluiu ao longo do tempo, voltando a 2007, 2008, a mudança de nome e a aceitação pela AQ e S deu um status importante a esses grupos a um nível que nunca se viu antes na AQ e Al-Shabaab. Houve um aumento de suicídios, atentados suicidas e também o uso de meios mais sofisticados, tais como engenhos explosivos improvisados. E a AQ e a ISIS depois chegaram ao Iraque e à Síria e depois tem havido especulação, em particular em relação à ISIS, que eles considerariam uma maior expansão no país. Não tem havido provas para apoiar isso e talvez seja por causa das ligações aos grupos insurgentes locais e às várias organizações extremistas violentas. Em África, a relação entre os grupos tem sido sempre nebulosa. E, como sabem, pode-se dizer que na sub-região do Sahel, a aliada entre os grupos também muda frequentemente e até ao nível da colaboração entre as sub-regiões, digamos, Al-Shabaab e Bokoram, Bokoram e AQMI, isso tem acontecido, mas é mais episódico e a escala e duração não é perceptível. Como podem ver, as tendências são, infelizmente, mais negativas do que positivas. Então, quais são os fatores para essa proliferação de organizações de extremismo violento? Eu diria que as ligações à AQI e à ISIS têm provocado motivação ideológica e, realmente, há esse apoio externo do qual dependem. Além disso, há espaços não governados e há estruturas de governação fracas. Como é que essas áreas têm em comum? É uma relação fraca com o governo central. Quanto à população, as regiões do norte do Mali, do Burkina Faso ou do Moçambique, poderia ser zonas urbanas densas com populações minoritárias, com falta de serviços, e poderia ser áreas em que a importância económica para a nação não é tão importante. Então, são ensombrados por outros fatores estratégicos. A atividade terrorista no terreno é propícia a outras atividades ilícitas, também como a corrupção e no acesso à prestação de serviços, mas também o acesso à justiça. Esse ambiente operacional difícil tem também o fator de os poderes do governo central tornarem a localização indesejável. na maior parte dos casos, eles não querem ficar, querem ir para os lugares originais e são vistos como tendo dificuldades em termos de carreira, etc. Isso torna difícil mudar as coisas, mesmo quando o governo quer mudar a dinâmica e ter umas mudanças que sejam equivalentes a outros locais. Além desses fatores, quais os esforços das forças de segurança? Eu estou a trabalhar nesta área desde 2005, o investimento dos aliados ocidentais e das forças africanas também são consideráveis e os ganhos não foram mantidos em muitos casos. Como é que os serviços de segurança recebem os recursos? O lado militar é apenas um componente, um equilíbrio da atualização de recursos tem sido o objetivo, mas há também a burocracia. Na minha experiência com o governo é que os recursos são mais focados no apoio à parte militar, ao judiciário e à sociedade civil ficam para trás. Isso não é novo. Ao longo dos anos, eu diria que o defensor dos sistemas não militares de luta contra o terrorismo são vistos no equilíbrio. E a tendência é sim dar prioridade à resposta da segurança. Outro desafio foi a transição de um ambiente para prevenção dos riscos ou dos perigos e intervenção militar. Nessas visões, um potencial terrorista seria apreendido como criminoso e julgado num tribunal. Por outras palavras, passar-se do campo de guerra e para um ambiente de Estado de Direito, esta transição de um Estado de Operação para o outro, com uma transição nos serviços de segurança, foi um desafio mesmo nas guerras convencionais. No caso destas organizações de extremismo violento, há também outros aspectos como a sensibilidade de julgar indivíduos que cometeram determinadas ações. Tudo isso com situações de conflito ao mesmo tempo. Eu não poderia deixar de mencionar os fatores externos, como alterações climáticas, Covid e também a macroeconomia. E os factos em si não perpetuam estas organizações, mas há outros fatores, outras dificuldades, como disrupções e padrões de alterações climáticas e também os lockdowns durante a Covid, até os impactos nas cadeias de fornecimento e a guerra na Ucrânia. Esses grupos também são acrescentados a grupos mercenários que não dependem de sistemas para uma sociedade funcional. Devem estar a perguntar por que é que uma agência de desenvolvimento está a falar sobre organizações terroristas e segurança. A primeira coisa é entender a natureza da ameaça, incluindo as agências de desenvolvimento, mas temos algumas lições aprendidas e opções para a resposta. A primeira resposta, e eu creio que isso já foi abordado, é ter, calibrar o nível de resposta ao nível da ameaça. E há agora um grande número de tanks no continente que analisam estas ameaças dentro dos contextos locais. Esse é um recurso importante para que se entenda a natureza das ameaças. Essas organizações têm um entendimento mais profundo, que não é comparável ao das organizações africanas. teoricamente, se todas as soluções e pesquisas e análises feitas fora do país, então temos respostas que são baseadas nos nossos pontos de vista, nos nossos recursos. Isso é uma mudança muito importante. Alguns dos senhores e senhoras aqui são de países que não são afetados pelo terrorismo, operam num ambiente de menor ameaça e estão a desenvolver capacidades. Há pessoas da Zâmbia, do Botswana, etc. E se o país nativo, se tiver alguma atividade, por exemplo, na Tanzânia, mas talvez haja problemas de segurança na fronteira e também informação transregional. Eu espero que já estão a dar respostas com base às estratégias nacionais e regionais. Mas em todas essas situações, uma coisa a manter em mente é a comunicação. Há as redes sociais e temos que ter em conta a desinformação. E isso inclui descrever o que o governo está a fazer de uma maneira que parece estar em cumprir os objetivos. A comunicação com as comunidades de uma forma transparente. A comunicação com as comunidades e a comunicação com as comunidades E depois há uma situação em que a juventude com os recrutadores, muitas vezes autoridades como os anciãos, as autoridades tradicionais, queixam-se que os jovens não são respeitosos e passam muito tempo com a tecnologia. Isso não justifica o seu comportamento negativo. Eles são apenas jovens. Há uma forma de empoderar os jovens, fazê-los trabalhar com os seus pares e eles poderão estar em risco. Outra coisa que eu queria também mencionar é que todas as estratégias propostas têm a ver com a abordagem do governo no seu todo, mas os serviços militares como no Quênia serão de grande importância. Temos que estabelecer parcerias entre militares e não militares e fora da área militar tem que haver um treino para haver essa comunicação. Isso não é ainda uma coisa nacional. Como se faz isso? No meu governo não foi fácil. Tivemos que apresentar desde o primeiro workshop com muitos generais e outras pessoas como eu, do FBI, etc. Na mesma sala foi realmente um processo de aprendizagem. E eu diria que este tipo de colaboração é também desafiante nos serviços de segurança, nas forças militares, na polícia e também até a patrulha de fauna e flora, etc. E há o Ministério da Juventude e da Educação. É muito complexo. É a minha própria experiência. E ter um vocabulário comum e uma mesma compreensão, isso pode ajudar a ter conversas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Outra coisa que eu constatei é que a colaboração parte de um princípio geral que bem devemos colaborar, é bom para nós, mas também identificar várias ações que nos tragam benefícios. Por exemplo, havia a iniciativa de governação da segurança. Há uns anos era um programa espacial concentrado entre várias agências com subconjuntos de atividades que funcionam bem. Foi no Mali, no Nigéria, no Cânia e outros lugares. A outra coisa é planear o sucesso. Quais são os fatores que nos ajudam a saber que estamos a fazer progresso? Qual é o resultado final e os aspectos específicos para se chegar a essa finalidade? Devemos saber descrever mesmo que seja um plano de 10 anos o que leva ao sucesso. Que não haja terroristas, que deixe de haver terroristas, como dizíamos há uns anos, ou apenas que a instabilidade será mínima para não perturbar a vida cotidiana. O que é que isso significa? É acesso à justiça e ter uma estrutura para isso, para se levar a tribunal aos terroristas. É também ter um mecanismo de atenuação dos conflitos. Temos que ser específicos sobre qual é o nosso destino e os passos que vamos empreender, mesmo com os retrocessos. E acreditem, eu tive várias conversas destas com o meu próprio governo. E, por fim, e não menos importante, é haver um cronograma para que essas mudanças ocorram. Então, temos que manter também isso a funcionar normalmente e as operações governamentais também devem estar embutidas nesse sistema. Temos que explicar os passos e como chegar à finalidade. E vou concluir dizendo que o progresso da luta contra o terrorismo tem sido irregular, mas tenho sempre que reforçar que há esses desafios de segurança. Obrigada. Muito obrigada, Ângela. A exposição mostra a sua quantidade de experiência que a Ângela traz para esta mesa de debates, mas é de importância crítica, porque, como mencionei antes, apesar do apoio internacional substancial, progressivamente, no curso do último decénio, há sempre retrocessos. Temos que ter a justificação dos planos e haver arranjos de segurança que produzirão resultados. Então, temos que identificar aquilo de que a Ângela falou com lições aprendidas. Agora, Idris passa a palavra a si com base na análise que acabou de ouvir, as tendências e fatores do terrorismo e da violência extremista. Então, essa expansão e crescimento do extremismo violento e quais são as respostas ou impedimentos. E a Ângela falou num centro que produz erudição indígena no continente. Quais são as medidas práticas com base na sua experiência que as nações africanas podem ter em termos de lideranças de políticas e instituições ao nível nacional e regional e internacional para lutar contra as organizações de violência extremista e também a União Africana e, claro, o CAERTE e as SER o que podem oferecer como mecanismos de resposta adaptáveis a esta violência extremista. Obrigada, Anuá. Espero que me esteja a ouvir bem. É um ótimo revê-lo. E sim, eu posso remontar o nosso relacionamento desde 2006 em que a Amanda estava nessa reunião de Argelas. Isso já se passou há algum tempo e eu gostaria de dar os parabéns à Amanda por esta análise da evolução das ameaças do terrorismo e também ligar isso a alguns dos desafios que nós enfrentamos e os sucessos no terreno. Então, voltando ao desenvolvimento das ameaças no terreno em África, voltando à comissão, a resposta da Comissão da União Africana em matéria de contra-terrorismo também mudou, evoluiu e para se adaptar às mudanças conforme a Ângela descreveu, mas também alguns dos desafios que impedem uma resposta eficaz, pelo menos, ou de respostas menos conclusivas no continente. Nós temos uma história, fomos os primeiros a adotar uma convenção, isso antes de 2001, quando houve o atentado lamentável de 11 de setembro e depois em 1999, já tínhamos a convenção sobre a prevenção e a luta contra o terrorismo em resposta a vários eventos a que a Ângela se referiu, isso veio antes de 11 de setembro e depois houve também o documento de combate ao terrorismo sobre a sua prevenção e luta e depois adotámos um protocolo da convenção para fazer a atualização de várias expectativas, o que poderíamos fazer para melhorar as capacidades, mas também assegurar que haja uma maior coordenação e colaboração a nível continental. A esse respeito, o Africa Center for the Research and Studies foi estabelecido e isso assegurou que os Estados membros cooperem e colaborem melhor no terreno e aqueles que estão curiosos em saber mais sobre os esforços da União Africana, convido-os a consultar um relatório que nós chamamos de relatório de Nairobi diz respeito à reunião nº 455 do Conselho de Paz e de Segurança dos chefes de Estado e de Governo. Esse documento tem 30 páginas, mas dar-lhes uma ideia dos esforços da União Africana no decurso da última década em matéria de luta contra o terrorismo. A União Africana concentrou seus esforços no reforço de capacidades, a melhora dos quadros normativos antiterroristas, como já disse, a promoção de melhores interações e coordenações institucionais aos níveis nacional, regional e de desenvolvimento de uma capacidade. E também há instrumentos da União Africana com muitas das decisões adotadas ao nível de Estado e de Governo e em resposta a alguns destes desafios e outros encontrados contra o terrorismo e notavelmente as restrições logísticas e financeiras. A União Africana tomou iniciativas relacionadas com a proibição do pagamento de resgates aos grupos terroristas e também isso tornou-se um problema. A fonte de financiamento há também a elaboração do modelo africano de contra terrorismo e a nomeação de um representante especial da União Africana para a cooperação em matéria de luta contra o terrorismo e a colaboração com as partes interessadas e a organização de missões de avaliação da capacidade dos Estados membros para prevenir e combater o terrorismo e a elaboração do mandato de prisão africano e a criação do Comitê do Conselho de Paz e de Segurança sobre a luta contra o terrorismo além da troca de informações mas também para assegurar que os terroristas ou suspeitos terroristas sejam identificados e depois presos e levados à justiça. Além disso desses esforços a comissão também definiu determinadas ameaças tais como a fusão da ligação dirigida à missão e os processos no Aquexota e do Djibouti que a Ângela mencionou os objetivos são facilitar a reunião de esforços para que certos países possam abordar determinadas ameaças comuns e além disso o CAIER do África o Centro África para a pesquisa de terrorismo da União Africana apoia os Estados membros em muitas áreas reforçando a cooperação no setor judiciário por exemplo e fazendo assegurar o respeito do Estado de Direito e de Mediodiligência isso vai além da abordagem militar com a integração mais judicial e jurídica nessa luta contra o terrorismo no continente africano que contribuiu para a criação e o estabelecimento da União Africana para a cooperação da polícia é uma organização irmã da polícia que também certamente tem a seu cargo a execução dos mandatos do mandato de prisão da União Africana e também a resposta do sistema de justiça penal e também o que se verifica é que essa parceria foi criada além das campanhas de contra-terrorismo por isso o CAERTA o centro que eu represento juntamente com a Comissão da União Africana e outras instituições especializadas põem ênfase nas parcerias assegurando que aquilo que está a acontecer a nível dos grupos terroristas no continente é replicado também nas ações do contra-terrorismo e das parcerias que criamos além da África nós temos parcerias com as Américas obviamente a União Europeia através da Europol mas também com outros continentes e parceiros como na Ásia os parceiros da Ásia e da Sudeste da Ásia e continua a haver inovação e criatividade nas abordagens como organização divulgação das ameaças tem a ver com isso além disso a arquitetura da paz e há mecanismos regionais que implementam as agendas de paz e segurança da União Europeia com ênfase sobre a infraestrutura sobre a arquitetura da União Africana por isso nos últimos dois anos vimos uma reorganização dentro da própria instituição a Comissão de Paz e Segurança e a Comissão de Assuntos Estrangeiros sob os auspícios de um comissário ou de assuntos políticos Paz e Segurança a arquitetura foi inspirada pelo ato de constituição da União Africana com a determinação de promover os direitos humanos e das pessoas consolidar as instituições e a aplicação do Estado de Direito isso é importante porque como eu disse anteriormente há necessidade de ir além da abordagem militar e mostrar que nós estamos cada vez mais a promover a abordagem do governo no seu todo e quanto à implementação também de valores partilhados quanto à carta e também à APSA arquitetura da Paz e Segurança de África e também à arquitetura africana de governação sublinha na necessidade de adotar abordagens globais essas abordagens são complementares das ações militares para sustentar a paz global ambas essas arquiteturas também servem para sensibilizar os governos para ligar a segurança humana com a abordagem tradicional à segurança com proteção com resiliência e responsabilização a Ângela estava a falar sobre isso e isso seria atingir as mentes e os corações das comunidades locais nas questões que lhes dizem respeito e também os seus meios de subsistência os desafios há vários deles a Ângela fez justiça a alguns destes desafios eu gostaria também de mencionar alguns que nós consideramos como sendo muito importantes além de desafios que têm que ser abordados tornou-se óbvio que há muitos outros fatores como por exemplo a prevenção no continente africano as estratégias nacionais muitas vezes estão desligadas completamente da situação original ou contexto original os países estão a elaborar as suas próprias estratégias ignorando que há uma comunidade mais alargada e uma região e o impacto a nível do Estado e essas estratégias são criadas não devido a necessidades mas porque são obrigados a fazer isso para receberem fundos então estão a copiar às vezes essas estratégias de um país para o outro mas não inspirando-se nas necessidades das populações para analisar as causas profundas do extremismo violento as suas causas mas também alguns dos desafios da segurança que enfrentam essas estratégias não são necessariamente um reflexo das capacidades nacionais e as suas prioridades e o seu contacto em termos de apropriação e da implementação pelas partes interessadas nacionais e também a redundância e multiplicidade de programas e de mecanismos em termos de estratégias no caso do Sahel que a Ângela apresentou há 18 estratégias que foram criadas e adotadas por vários parceiros internacionais inclusive aos próprios Estados-membros vemos isso acontecer há situações conflituosas nesse caso mas tem que haver uma implementação e uma abordagem coerentes mas também temos que aplicar as estratégias às situações correntes não se trata de ganhos rápidos os programas e as abordagens têm que ser oportunas e de longo prazo em termos de desenvolvimento e sabemos que isso não pode ser um ciclo de um ano com atividades mas que é algo que tem lugar ao longo do tempo e que tem que ser implementado de forma a avaliar o impacto que temos no terreno e temos também a capacidade de reagir e de prever os eventos e o seu impacto os sistemas de alerta precoce também levam a uma resposta precoce e a ação precoce os indicadores servem para analisar os problemas mas o processo de tomada de decisão e a capacidade de intervir não correspondem e isso torna difícil abordar estes desafios ou identificar desafios mesmo que sejamos capazes de identificá-los no início do processo o desenvolvimento de capacidades olhando para os últimos 20 anos o investimento que os parceiros internacionais têm feito levou a quadros institucionais e capacidades institucionais a semana passada mencionamos que uma vez que o indivíduo seja preso entra para o sistema penal entra para a prisão e depois há os programas de reabilitação mas ainda não há um investimento que permita identificar o indivíduo e fazer investigações antes de ele ser preso muita investigação terá que ser feita e tem que haver uma capacitação através de formação para identificar e apreender antes de levar o indivíduo ou suspeito terrorista à justiça a Ângela apresentou desafios focados por exemplo no terrorismo da primavera árabe e a instabilidade dos últimos 10 anos os golpes de Estado também Burkina Faso Mali e Guiné-Bissau e a inconstitucionalidade dos governos também o vácuo que isso criou tem um grande impacto na eficiência das ações que são empreendidas ou conduzidas no terreno temos também a dependência na assistência e financiamento dos parceiros e a intervenção estrangeira e com há parceiros nacionais e agora vemos os fornecedores de material ou de serviços militares que agora entram no continente nós temos que contar também com a soberania nacional muitos dos nossos países ficam em desvantagem com estes concursos de licitação e tem que às vezes também chamar combatentes de fora e mercenários como a Angela mencionou isso traz várias violações de direitos humanos e o impacto que tem sobre as populações locais também é grave isso contribui também para que a autoridade do Estado seja diluída seja diminuída e também a perda de confiança dos cidadãos no Estado e a capacidade do Estado para protegê-los isso é muito importante porque ainda estamos a promover soluções para este com campanhas e com esforços e será que as comunidades estão do lado do governo ou também para isso tem que se assegurar que a implementação dos planos de ação seja uma realidade essas comunidades também tem que ter o senso de apropriação para garantirem uma paz sustentável e um governo sustentável nos seus países e eu diria quanto à segunda pergunta que me foi feita as medidas práticas que as nações africanas podem tomar quanto às instituições de política a nível continental e isso é traduzido a nível nacional e regional temos feito a promoção do conceito do governo no seu total e também o contra-terrorismo e a colaboração com várias partes interessadas e com foco nos problemas socioeconómicos para reduzir a vulnerabilidade da ideologia extrema então tem que haver a sustentabilidade dessas medidas e a esse respeito o gênero e a idade também os jovens são importantes pelo menos para os países em relação aos quais nós fomos chamados a rever as estratégias a dimensão do gênero e da faixa etária não tem sido levadas em consideração essas questões da fase etária devem ter um acompanhamento isto é para as mulheres e para os jovens para que eles participem plenamente nos processos de planeamento e da tomada de resolução e também em resolução de conflitos deveria haver também mecanismos para isso a resposta para a segurança humana no combate à violência extremista tem que se referenciar a formulação de políticas nacionais que são aquilo que a União Africana e este centro tem promovido e também tem promovido com atividades conjuntas com o Africa Center este centro aqui e eu tenho que saudá-los por isso também do ponto de vista de política até o nível comunitário isso é algo que está a ter continuidade sem essas ações dos cidadãos as despesas militares e operações militares para lutar contra o extremismo violento em zonas em que haja marginalização de uma forma prevalecente não podemos dizer que estamos a combater o terrorismo correntemente desde que se os cidadãos não forem levados em consideração eles têm que estar também no centro das soluções e tem que ser um ator primário em relação à partilha de informações entre os Estados membros e regiões isso é algo que é necessário temos vários documentos e acordos e decisões documentos de cooperação em que podemos fazer a partilha de informações mas pouco tem sido feito nesse sentido a necessidade urgentemente de reforçar os relacionamentos entre os Estados membros para compartilhar informações sobre extremismo violento e estamos ativamente a promover duas coisas cooperação regional dentro das nações temos todos os atores locais temos a partilha de informação mas análise estratégica também e cooperação a nível do Estado isso permite nos criar sinergias e ter responsabilidades comuns e não só apenas responsabilidades mas também recursos a compartilhar e utilizar esses recursos de uma forma muito mais eficaz para se combater dentro dos países dos vários países sem coordenação nacional eu diria uma coordenação nacional enraizada que não permita ter uma coordenação regional ou internacional e além da cooperação nesse sentido nós estamos a trabalhar também no estabelecimento de centros de fusão regionais e no continente e tivemos sucesso em ter três centros de fusão já operacionais e também um outro centro na região do SADEC a nível regional e o centro contra o terrorismo que está localizado na Tanzânia quanto a estratégias militares nas situações de combate procuramos soluções portanto temos que investir mais na prevenção do que na ofensiva militar em si e temos que voltar-nos para a prevenção contra o extremismo violento e isso é necessário para que analisemos as causas profundas que levam à emergência e à expansão do terrorismo só para não me alongar outra questão é os arranjos de segurança no Sahel como um exemplo temos o G5 Sahel temos várias outras francês barqueira temos Minusma e temos uma variedade de arranjos ou de acordos de operações militares na região do Sahel tem que haver uma boa coordenação entre as várias forças operando no campo e clareza quanto ao controlo do comando tudo isso torna necessário deveríamos ter também as implicações dos destacamentos em regiões como a do Sahel e considerar mais confiança em desenvolver forças de segurança locais é importante que gastemos mais para desenvolver as capacidades de capacidade local das forças além disso as medidas nacionais são a única solução pelo menos do meu ponto de vista para assegurar que teremos mais sustentabilidade no desenvolvimento de capacidades internacionalmente muito rapidamente eu sei que já já me alonguei bastante depois de 12 anos depois dos eventos de 2011 muito investimento tem sido feito para assegurar que haja desenvolvimento de capacidades por parte de relevantes organizações regionais com 20 anos de experiência a União Africana Sadeca CDA outras organizações regionais e subregionais adquiriram um certo grau de capacidade em que se pode contar como parceiros quando estão a implementar programas mas também consultarem-se mutuamente estão numa melhor posição para articular as obrigações internacionais e também para criar ações localmente e em segundo lugar estão mais sensíveis às especificidades das respectivas regiões e países e podem compartilhar convosco o que é que pode funcionar ou não funcionar no futuro temos que ter mais consultas entre os parceiros envolvidos no continente uma maior coordenação de esforços entre os parceiros e as organizações regionais e subregionais e mais inovações de parceria no continente isso é claro utilizar os recursos disponíveis para assegurar essa apropriação e a implementação e a responsabilidade local no domínio da segurança e por último uma coisa com que eu gosto de terminar é que temos que nos adaptar às ações temos que ter flexibilidade nas nossas abordagens porque os terroristas são altamente adaptáveis seja o que for que nós empreendemos seja qual for a ofensiva eles têm capacidade de se adaptar muito rapidamente e têm as soluções que propomos temos que ter um grau de flexibilidade que nos permita responder rapidamente às ameaças agora sem mais delongas eu paro por aqui muito obrigado pela vossa atenção obrigado foi demonstrado o trabalho para o qual foste contratado para fazer e falar sobre a criatividade a inovação e abordar essa questão de desenvolvimento de capacidades e o uso do Estado de Direito a cooperação em paz a partilha de informações falou sobre também os desafios em termos das estratégias nacionais e como alguns não estão harmonizados com as necessidades e dinâmicas correntes e também as estratégias sobre por exemplo no Sahel que não são coerentes falou também sobre vários instrumentos na gestão na chamada gestão da crise civil uma das coisas é o sistema de alerta precoce uma vez que há toda uma ubiquidade presença dessas informações e a identificação e a análise de dados mas também a capacidade de agir sobre essa informação para evitar uma crise e para responder aquilo que está exacerbado e também o trabalho que você faz no Khert é muito importante a esse respeito e também quanto às operações de apoio tem havido fracassos como no caso do Barquen e quero que a resposta militar seja melhor maneira de lidar contra o extremismo violento é isso que temos em perspetiva do Barquen do Barquen do Barquen do Barquen